Teleaula Parnamirim Olá pessoal, professor Marcelo Nossa aula para o sexto ano Oitava aula Níveis de Organização dos seres vivos Parte 2 Você vai encontrar esse conteúdo A continuidade dele No capítulo 7, na página 123 Então pegue o livro de vocês E dê um pulinho nessa página Para que nós possamos dar continuidade a esse assunto Na sétima aula Nós começamos a falar sobre os níveis de organização dos seres vivos E na oitava aula vamos concluir este capítulo 7 Naquela ocasião em que nós começamos na parte 1 Desse conteúdo Nós vimos algumas indagações Você conhece os níveis de organização dos seres vivos? Quais órgãos dos seres humanos você conhece? De que são formados esses órgãos? Quais sistemas e órgãos do corpo você conhece? E aí nós vimos dois sistemas O sistema digestório Responsável pela atividade vital da digestão E o sistema respiratório Responsável pela atividade vital da respiração E aí a gente comentou o que era a atividade vital E aí chegamos à conclusão que a atividade vital É aquela em que o ser vivo não consegue sobreviver sem ela Não temos condições de viver sem digestão E sem respiração Além de outras atividades vitais também Que são executadas por outros sistemas Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular E eu devo lembrá-los Que lá no início do conteúdo sobre níveis de organização Nós vimos que Todo ser vivo Pelo menos os multicelulares Formados por várias células Tem os níveis de organização O menor deles é a célula Um conjunto de células Forma um tecido Vários tecidos Eu tenho um órgão Vários órgãos Um sistema E os sistemas reunidos Cada um com uma atividade vital Formam um organismo E aí nós vamos como exemplo inicial O sistema digestório As células que formam por exemplo O tecido muscular Junto com as células que formam o tecido Nervoso Vão se juntando Para formar um órgão Várias células que formam o tecido Várias tecidas que formam o órgão Por exemplo Que compõe o sistema digestório O estômago Vários órgãos do sistema digestório Esôfago, estômago, boca Intestino delgado, intestino grosso Formam o sistema digestório E esses sistemas reunidos Sistema digestório Circulatório, respiratório Cardiovascular Reunidos vão formar Um organismo Cada um realizando a sua atividade vital Em harmonia E aí Nesse orquestramento harmônico Nesse equilíbrio de trabalho Bem feito Cada um fazendo a sua atividade Nós temos ali uma sincronia Chamada de homeostasia Tá bom? Homeostasia Homeostasia É justamente esse trabalho harmônico Entre os sistemas O sistema digestório Não pode trabalhar mais que o respiratório Ou sendo sobrecarregado Mais do que o respiratório Mais do que o circulatório E assim por diante Cada sistema tem que ter um nível de trabalho Onde cada um vá fazendo a sua parte Esse equilíbrio de trabalho entre os sistemas Recebe o nome de homeostasia Vamos falar Ou dar continuidade Ao estudo dos sistemas E aqui nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular O sistema cardiovascular Como o próprio nome está dizendo Ele é formado É formado pelo sangue Ou pelas células sanguíneas O sangue é um tecido É formado pelo coração E pelos vasos sanguíneos Então vasos sanguíneos Sangue e coração Formam o chamado sistema cardiovascular Tá bom? E aqui nós temos a ilustração Que vocês veem no livro de vocês Dessa estrutura que compõe o sistema cardiovascular Também chamado de sistema circulatório Viu? Aqui nós percebemos as ramificações Ao longo do corpo Do indivíduo Onde em vermelho Nós evidenciamos As artérias Em azul Evidenciamos A parte Referente às veias Nem sempre as veias Levam sangue venoso Nem sempre as artérias Levam sangue arterial E qual é o conceito De sangue venoso Sangue arterial O conceito de sangue Sangue arterial E sangue venoso Se diferencia de acordo Com algumas substâncias Em particular O oxigênio E o gás carbônico Todo sangue venoso Ele tem Um baixo índice Um baixo índice De gás oxigênio Sangue venoso Ou sangue venenoso, né? Tem um baixo índice Essa seta para baixo Significa de pouca quantidade De gás oxigênio E tem um alto índice De CO2 Ou gás carbônico Aqui é o símbolo químico, né? Do gás oxigênio E aqui é o símbolo químico Do gás carbônico Enquanto que o sangue arterial Essa situação se inverte Ele tem um alto índice De O2 Ou de gás oxigênio E um baixo índice De CO2 De gás carbônico O gás oxigênio Como nós vimos Nas aulas anteriores Ele realiza A respiração Celular E ele é bastante importante Para o nosso corpo Nesse processo De respiração É formado Uma grande quantidade De gás carbônico Que aí O nosso organismo Vai expelir Normalmente Durante a Expiração Vai jogando para fora Então aqui No sistema cardiovascular Nós vamos evidenciar Essa parte de irrigação Para o nosso corpo Cada célula Vai ter ali Uma proximidade Com os vasos sanguíneos E quando eu falo Em vasos sanguíneos Nós temos As veias E as artérias Tá bom pessoal? Aqui Nós temos a imagem Da chamada Circulação do sangue Pelo nosso corpo E o nosso corpo Ele possui Dois tipos De circulação A pequena circulação E a grande circulação A pequena circulação Ela vai Do coração Para os pulmões E volta para o coração E por que Que o sangue Tem que ir para os pulmões? Para que lá Ele coloque O deposite O aporte De gás carbônico E aí O nosso corpo Possa expelir E lá também Nos pulmões A nível dos pulmões Vai receber O gás oxigênio E aí Essa circulação Passa pelo coração Depois sai Do coração Através da chamada Veia aorta Vai para Cada parte Do nosso corpo Vai para Cada célula Que o nosso corpo Possui E depois volta Para o coração Essa circulação É chamada De grande circulação Então Essa grande circulação Também é chamada De circulação Sistêmica Porque vai por Toda a sistemática Do nosso corpo Cada célula Do nosso corpo Recebendo ali O seu oxigênio E devolvendo O gás carbônico Que volta Para o coração E depois Sai Vai para os pulmões E todo o processo Se reinicia Então O sangue Do nosso corpo Ele pode ser dividido Em dois tipos De circulação A grande circulação Também chamada De sistêmica E a pequena circulação Também chamada De circulação pulmonar Tá bom Aqui A gente percebe Uma comunicação Entre O sangue venoso E o sangue arterial Neste caso Cada célula Do nosso corpo Ela recebe O sangue arterial E devolve O sangue venoso Que aí volta Para o coração Volta para os pulmões Os pulmões Vão oxigenar Esse sangue Volta para o coração Novamente Sai do coração Vai para o corpo Todo Tá bom Existem algumas veias Principais Que trabalham Nesse processo De circulação O sangue Ele Chega ao coração Por uma veia Chamada de veia cava E sai do coração Pela artéria pulmonar Vai para o pulmão Depois volta Pela veia pulmonar Entra no coração Sai Pela artéria aorta Que é a maior artéria Do nosso corpo E aí Reinicia Todo o ciclo O responsável Pelos cuidados No coração É o Cardiologista Aqui nós temos Uma estrutura esquemática Do coração Bem mais É Um aspecto Bem mais Realista Então o próprio coração Ele recebe O sangue Porque o coração Sendo um órgão Possuindo célula Ele também tem que ter A oxigenação Né Então a função Do coração É bombear o sangue Para todo o nosso corpo O coração Ele tem Os seus chamados Batimentos cardíacos Né Quando o médico Vai escutar O coração Ali Com aquele Equipamento Ali Ele quer saber Como é que está se comportando O seu coração Em termos de Batimento É como se nós Estivéssemos analisando Como se o mecânico Estivesse analisando O barulho Do motor De um carro Viu Então o que o médico Cardiologista faz Quando você chega lá Ele analisa A movimentação O barulho Né Do seu coração E aí Ele usa O equipamento Chamado de Estetoscópio O coração Bate Em média Cerca de 60 a 80 Batimentos Por minuto Lógico Que essa quantidade De batimento Vai depender De alguns fatores Isso aqui É uma média Valores normais Né Quanto mais jovem Você é Maior Vai ser O nível De batimento Cardíaco Mas Em média No indivíduo adulto A quantidade De batimento Vai de 60 a 80 Batimentos Por minuto E por que Essa Esse parâmetro Essa Essa Diferença De mais ou menos 20 batimentos Porque Vai depender também Da Compleição física Né Do aspecto físico Do indivíduo Vai depender Do sexo Né Se é Homem Ou se é Mulher Para que nós Possamos analisar Esses batimentos Cardíacos Tá bom Então Mas No geral Em média A quantidade De batimentos É de cerca De 60 a 80 Batimentos Por minuto Então nós vimos Que o Sistema Cardiovascular É formado Pelo Pelo coração Que essa bomba A função do coração É bombear o sangue Para o nosso corpo Viu? E esse sangue É bombeado Dentro dos chamados Vasos sanguíneos E quando a gente fala Em vasos sanguíneos Nós temos As artérias As veias E os capilares Os capilares Os capilares São vasos sanguíneos Artérias Ou veias Tão finos Tão finos Quanto o próprio Fio de cabelo Por isso É chamado De capilar A gente consegue Sentir o batimento De artérias Por exemplo Essa artéria Que fica no pulso Aqui A artéria radial Se vocês colocarem Um dedo aí Podem estar colocando Um dedo Vamos perceber Uma pancada Um batimento E aqui dá para você Contar os batimentos Do pulso Que nós conhecemos Como pulsação Então vai Essa aí Essa batida É o reflexo Do coração Pulsionando Impulsionando Perdoe O sangue Ao redor Do nosso corpo As artérias Elas pulsam As veias Não pulsam Em geral A artéria Ela é chamada Dita como Todo o vaso sanguíneo Que sai do coração E as veias Todos os vasos sanguíneos Que entram no coração Viu? Alguns Alunos Fazem Associação Dizendo A artéria Leva sangue arterial E a veia Leva sangue venoso Nem sempre isso acontece A nível do coração Essa informação Se perde Porque não é bem assim Tá bom? O sangue O sangue Pessoal O sangue Como eu falei anteriormente O Sistema cardiovascular É formado por Pelo coração Pelo coração Pelos vasos sanguíneos Mas só que dentro Desses vasos sanguíneos Esses canos Que circulam Para o nosso corpo Alguns mais grossos Como a artéria horta A artéria femoral Que passa nessa região Da coxa Temos também Temos também Alguns mais finos Mas independente se O vaso sanguíneo Ele é fino Ou ele é grosso Dentro dele vai circular O sangue E lá no sangue O sangue é um tecido Também chamado tecido Ematopoético Né? Ou tecido sanguíneo Mais fácil de você falar Ele possui duas partes Ah, professor Mas eu só observo O aspecto Vermelho do sangue Né? Verdade Por quê? Porque Essa parte Vermelha do sangue Ela consegue Impregnar Ela consegue Tomar conta Da coloração Do sangue Mas quando você vai Ao médico Que o médico Passa um exame de sangue Lá no exame de sangue É... Quando chega no laboratório Ele coleta seu sangue E aí Quando coleta seu sangue Em um tubinho de vidro Chamado de tubo de ensaio Tubo de ensaio O sangue está ali Na sua plenitude Todo vermelhinho Mas aquele Bioquímico Aquele Profissional Que trabalha No laboratório Ele coloca o seu sangue Em um equipamento Chamado de centrifugador Ou centrífuga E aí ele separa O sangue Em duas porções Uma porção Vermelha Celular E uma porção Branca Essa porção Vermelha É onde nós temos As células sanguíneas A porção Branca É onde nós temos O plasma sanguíneo E qual a importância De você separar Esse sangue aí Se normalmente Nosso corpo Ele está Todo unido Todo misturado A importância É que às vezes O médico Quer observar Vamos supor Como estão As suas hemácias Como estão As suas plaquetas Como estão Seus leucócitos E aí é mais fácil Ele observar Neste conjunto Aqui Onde estão As células sanguíneas Do que No conjunto Todo misturado Mas às vezes O médico Quer observar Como está O seu colesterol Como está A sua glicose O seu nível De sódio O seu nível De potássio E aí ele vai Observar No plasma sanguíneo Os resultados Trazidos Para o laboratório Então o sangue Em si Está todo misturado Mas o homem Coloca no equipamento Chamado centrífuga E separa o sangue Em duas poções Plasma sanguíneo E os chamados Elementos figurados Ou as células sanguíneas O plasma sanguíneo É onde estão Os nutrientes Do sangue Água Glicose Que é açúcar As gorduras E assim por diante Estão todos No plasma sanguíneo E as células sanguíneas Estão aqui Os chamados Elementos figurados Viu? Aqui nas células sanguíneas Nós temos as hemácias Os leucócitos E as plaquetas São exemplos aí De células sanguíneas As três células sanguíneas E aí vocês percebam Que aqui A imagem Que também tem No livro de vocês Diferencia uma parte Amarela Que não é amarela É meio esbranquiçada Viu? Isso aqui é só Inustrativo E uma parte Avermelhada Viu? Uma porçãozinha branca A porçãozinha branca aqui Onde tem os leucócitos E as plaquetas E a porçãozinha vermelha As hemácias E observe no livro de vocês aí O percentual Essas duas regiões Plasma E elementos figurados Onde estão Essas células sanguíneas São diferentes Em termos percentuais Mais da metade Do sangue É de plasma sanguíneo E o restante É de elementos figurados Aqui nós temos Um exame de sangue Né? Geralmente as pessoas Vão ao laboratório Então Faz um check-up E aí o médico Me diz Não Vamos fazer um exame de sangue Um exame no sangue Para saber como é que se encontra Ele prescreve ali E aí o indivíduo vai ao laboratório Coleta o sangue Depois traz os resultados O médico vai analisar Ele pode querer analisar Por suposto A glicose O seu açúcar O seu colesterol Né? O seu nível de sódio E aí vai analisar A parte branca O plasma sanguíneo Mas ele pode querer analisar Essas células sanguíneas E aí ele vai analisar A parte vermelha Viu? Ele que eu digo O laboratório vai trazer Esses dados para ele Aqui é o chamado Hemograma Tá bom? Onde ele vai Gramificar Onde ele vai Mensurar O sangue Né? E aí no sangue lá Nós temos As três células sanguíneas As hemácias Que são as células vermelhas Os leucócitos Que são as células de defesa E também As células responsáveis Pela coagulação Que no caso São as plaquetas Aqui Ele quis observar Apenas como é que estão Se comportando As células sanguíneas Então quando O médico Quer passar Quer analisar Apenas as células sanguíneas Ele analisa Aqui o chamado Hemograma Viu? E aí vai analisar Os eritrócitos A hemoglobina O hematócito O hematócito Hemoglobina Hematócito Perdoe E aqui você vê Os valores De normalidade Por exemplo Eritrócitos Essa imagem Não está no livro De vocês Mas vocês analisem Comigo aqui Eritrócitos Esse que está aqui Aqui o cara Apresentou 5,2 milhões Por milímetro público Está na normalidade? Analise aqui Qual a normalidade? De 4,5 A 5,9 Então 5,9 Está abaixo 5,2 Está abaixo De 5,9 Então como está aqui No meio Aqui entra Ele aqui Então está no grau De normalidade Aqui no caso Se você for analisar Esse indivíduo Apresenta Hemoglobina 12% 12% Por grama E aqui Os valores Normais Normalidade De 12 A 17,5 Não tem que fechar No valor ali não Tem que estar Entre os valores Às vezes Foge um pouquinho Vamos supor Está 11% Está normal Está dentro da normalidade Ninguém vai ser extremo E dizer Ah, fugiu um patamazinho Então já está Anormal A hemoglobina Vai mostrar a quantidade De oxigênio Disponível Ali no sangue Viu? O hematóxido Muitas vezes O médico manda Fazer o hematóxido Porque Devido Ao jovem Hoje se alimentar Muito pouco De alimentos Como por exemplo As verduras Verdes Cruas Como alface Coentro Pimentão Então ele tende A ter uma deficiência Nos níveis de ferro Que também É encontrado Em feijão Mas às vezes O adolescente Ou jovem Ele consome Muito pouco Esse alimento E aí tende A Ter uma alteração No nível férrico No nível de ferro Aí fica Com aquele estado Anêmico A gente consegue Observar isso No hematóxido Os demais Aqui geralmente São análises Para nós verificarmos Percentuais De oxigênio No sangue O leucograma Aqui Ele é Serve como Parâmetro Para o médico Saber Como estão Seus níveis De defesa Os leucócitos Aqui Ele Nesse caso O valor apresentado Foi de 8.700 Por milímetros Cúbicos Qual o padrão Aqui entre 4.500 Ou 4.500 E 11.000 Está no padrão? Está Porque 8.700 Está entre 4.500 E 11.000 Está abaixo De 11.000 Está acima de 4.500 Quer dizer Está no meio Então você consegue dizer Que está dentro A normalidade Quando você for analisar Um exame de sangue Para saber se ele está Dentro dos patamares Ou não Verifique aqui O resultado E verifique aqui Os patamares Está bom? Isso é bem Sempre bom Aqui o leucograma Serve para identificar Muitas vezes Como é que está O seu nível de defesa As células de defesa Do corpo da gente As plaquetas aqui Outras células sanguíneas Identificam vários fatores Dentre eles Como está a sua Coagulação sanguínea Então aqui O valor apresentado Foi de 880.000 Por milímetro Cúbico De sangue E quais são os valores Normais? Entre 50 e 400 mil Então Está normal Está bom? Sistema urinário O sistema urinário É responsável Por filtrar Todo o sangue Tudo aquilo que você consome Que vai para o sangue Que está em excesso Dentre eles A ureia E a água É filtrado Pelo sistema urinário Viu? E aí As veias e artérias Fazem essa comunicação Passam pelos rins E aí Vão depositando ali Ao longo do sistema urinário O excesso de água E de ureia A ureia Mesma Em pequena quantidade É tóxica Para o nosso corpo Então você se toma Muita água Utiliza alimento Com melancia Que também tem Um grande aporte de água A tendência É você Liberar mais urina Por conta Desse excesso Que você está tomando Tá bom? Água Em excesso Sempre é bom Tá bom? Então de 2 litros De água Por dia Isso aí é o ideal Vamos ver aqui Alguns órgãos Que compõem o sistema urinário O sistema urinário É responsável Pela filtração do sangue E aí nós temos 2 rins Nessa região Lombar Saindo dele Cada um Nesses caninhos Chamados de Uretéres Que se comunicam Com a bexiga Filtra Joga o líquido Aqui A urina Aqui dentro da bexiga A bexiga Armazena E depois Pela uretra Você vai eliminar Tá bom? Próximo sistema Sistema endócrino Ou sistema hormonal O sistema endócrino Hormonal É formado Ele tem a função De compor Algumas glândulas Essas glândulas Por exemplo A hipófise A tireóide A paratireóide Localizada no pescoço As supra-renais Que estão acima Dos rins Ali E as As gondas masculinas E femininas Testicnos e ovários Também São Fazem parte Do sistema endócrino O sistema endócrino Ele age A distância Produzindo hormônios Que vão agir Em várias partes Do nosso corpo Esses hormônios Eles vão Regular atividades Eles vão Ajudar A metabolizar Algumas substâncias E assim por diante E aí nós temos A glândula tireóide Aqui Que é bem importante Ela auxilia No metabolismo Do nosso corpo A hipófise É a chamada Glândula mestra O que é responsável Em controlar Outras glândulas As supra-renais Produzem a chamada Adrenalina O pâncreas Responsável Além de auxiliar Na digestão Também auxilia Produzindo Dois tipos De hormônios A insulina E o glucagon A insulina Ela quebra O açúcar Para que o açúcar Possa entrar no interior Das células E o glucagon Ele iniba A quantidade De insulina Regula A quantidade De insulina Para que Nem toda a célula Seja quebrada Perdoe Nem todo o açúcar Seja quebrado Ao mesmo tempo Os testículos Realizam A produção De hormônios Que vão Identificar As características Sexuais Secundárias Masculinas E femininas Tá bom O aparecimento De pelo pelo corpo O aumento dos seios A menstruação Tudo isso É organizado pelas gônadas Ou pelas Pelo sistema Endócrino Ali A nível de Testiculo E ovário Que vão Controlar Essa atividade hormonal Do sexo masculino Do sexo feminino A tireoide Que é essa glândula Localizada Na base Aqui na região do pescoço Ela é importante Porque controla O metabolismo No nosso corpo Quando nós temos Uma baixa quantidade De iodo No corpo A tendência A essa glândula A aumentar de tamanho Formando O que nós chamamos De hipertireoidismo Hipertireoidismo As vezes A gente se depara Com o aluno Ou com uma pessoa Dizendo assim Ah eu tenho tireoide Pessoal Tireoide Todo mundo tem É uma glândula Agora o aumento Exagerado Da tireoide Isto é O hipertireoidismo Não pode acontecer E como é que faz Para que não ocorra isso Naturalmente Existe uma lei federal Que obriga Os fabricantes De sal A colocarem O iodo Em quantidades Normais No sal De cozinha Porque é um alimento De consumo Socializado Todo mundo Consome sal E esse sal Logicamente O sal Não pode ser em excesso Ele Vai auxiliar No metabolismo Ou no trabalho Dessa glândula Tireoide A glândula Tireoide Fica nessa região Aqui chamada Baso Do pescoço Tá bom? Aqui nós temos A imagem Do pâncreas Vocês têm essa imagem No livro de vocês O pâncreas Fica nessa região Lateral do corpo Lateral esquerda Do corpo E ele é Como eu falei anteriormente É chamado A glândula mista Por quê? Porque tanto ele joga As suas substâncias Dentro do sangue Como joga As suas substâncias Também Em cavidades Como no caso Do intestino O pâncreas Produz Um líquido Chamado De suco pancreático Que quando jogado Na região Do dodeno Vai auxiliar No processo De metabolização De açúcares Proteínas E também Gorduras Tá bom? E o pâncreas Produz Esse hormônio De suco Que regulam Os níveis Também De açúcar Do nosso corpo Essa Deficiência De açúcar Do nosso corpo Pode provocar Uma doença Chamada De diabetes Nelitos Pessoal Nós vamos ficando Por aqui Um abração A todos Nos vemos Na aula Número 9 Tá bom?